Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, meu nome é Jardim Valério, eu sou eletrônico, eleticista, técnico informática, quem me acompanha no Instagram, no YouTube, vê os trabalhos que eu faço. Eu passei a treinar pessoas, porque eu vi que dá resultado, treinamento, só que treinamento, vou explicar rápido, só uma palavrinha rápida aqui, aquela pessoa que está sendo mentorada, que a gente escolheu para ser mentor dela, aproveitem quando vocês tiverem uma pessoa assim. Você que é jovem, está aí com seus 20 anos, 25 anos, 18 anos, se um mentor resolveu te treinar, aproveite essa oportunidade, porque nós mentores escolhemos as pessoas a dedo, nós não treinamos qualquer pessoa, a gente não faz isso, a gente não treina qualquer pessoa, a gente só treina com as pessoas que a gente vê que vai dar resultado. Quando a gente pega uma pessoa que a gente vê que está ali, arrastando o pé, como diz o colega amigo, fica arrastando botina, de chumbo no pé, a gente lá rapidinho abandona ela, a gente quer pessoas que crescem. Mas esse é o ponto, eu queria dizer para você o seguinte, hoje, nessa semana, eu quero conversar com você. Eu vou dividir esse vídeo em 7 vídeos de 5 minutos, porque vai ficar grande. E durante a semana você vai assistindo no IGTV. Esse vídeo completo vai para o YouTube. Quem quiser ver ele na íntegra no YouTube, ele vai estar no YouTube, ele inteiro. E aqui no Instagram você vai ver de dia a dia esse vídeo. E vai pegando aí, a cada dia eu vou lançar um vídeo. Cada dia vocês vão ver um vídeo aí que vai aparecer aí no IGTV. Então, peguem isso tudo. Eu vou falar sobre cliente, porque nós estamos começando o ano, e para começar o ano a gente tem que começar bem. Começar a trabalhar bem, trabalhar de maneira a proporcionar melhores rendimentos, os melhores resultados entre cliente e prestador de serviço. Porque eu vou falar sobre prestação de serviço e cliente, prestador de serviço e empresa. Eu saí do governo, trabalhava para o governo até 2019. Em outubro de 2019, eu fui afastado do governo por três meses, e no ano 2020, eu me desliguei completamente do governo. Lá no governo, eu aprendi muita coisa trabalhando para o governo do estado. Aprendi no governo quais são as coisas que se fazem para a coisa não dar certo, para a coisa não andar. Eu aprendi lá como fazer as coisas não andarem. E eu vi que muita coisa que é feita lá é copiado aqui, aqui fora, o resultado. E o governo cai dinheiro nosso todo mês lá. Então, eles conseguem refazer o serviço várias vezes, eles conseguem fazer as coisas erradas um milhão de vezes e fazer de novo. Por quê? Porque o nosso dinheiro está caindo lá. Só que você, cliente, você, empresário, você, empreendedor, não é a mesma coisa. Não cai dinheiro para você todo mês de impostos. Então, para você, a coisa fica mais difícil. Não é verdade? É verdade. Eu queria passar para você o seguinte, o que está acontecendo hoje é que quando um prestador de serviço chega na sua residência ou no seu trabalho, vou falar de pessoas agora, clientes, vamos fazer o seguinte, antes de qualquer coisa, vou separar essa conversa em clientes, pessoa física, depois vou separar em cliente e pessoa jurídica, para vocês terem uma diferença, o que está acontecendo, o que eu vi nesses dois anos que eu fui andando no mundão de Deus aí e com a experiência que eu peguei de vida, com a experiência que eu peguei de trabalho, com a experiência que eu peguei no governo, e eu estou vendo que essas coisas estão acontecendo também aqui no dia a dia. Nós vamos dividir isso em duas partes, cliente, pessoa física, cliente e o empreendedor, a pessoa prestadora de serviço vai sair na residência, e entre cliente e pessoa jurídica, que é empresas, e condomínios e tudo, e o empreendedor. Vamos começar pela cliente e pessoa física. Gente, pessoa física, para vocês entenderem por que esse prestador de serviço pediu valor lá, R$100, R$150, R$200, para executar uma obra para você. E você fala assim, poxa, por quê? Porque você, o que está acontecendo, o que acontece no nosso mundão é o seguinte, o cliente, pessoa física, que é o que é mais atendido, ele compara aquele prestador de serviço com ele, com o que ele recebe na folha de pagamento dele. Geralmente, a maioria das pessoas hoje que trabalham CLT, a maioria é CLT, que recebe aí de R$50 a R$100 por dia. A maioria recebe R$50 a R$60 por dia, que é o que as empresas pagam. Pessoas de nível mais superior ganham um pouco mais. É verdade. Aí o cara, aí o cliente, você, fala assim, poxa, mas esse cara está me comprando R$150, mas por quê? Eu vou pedir a vocês que compartilhem esse vídeo com as pessoas que você acha que deve saber disso. Se inscrevam no meu canal no YouTube, sejam meus seguidores aqui no Instagram. Então, vou fazer uma comparação, eles comparam, fazem essa comparação, que é Rony, fica entre profissional da área e profissional da área externa, que é o profissional empreendedor, de você que é pessoa do CLT. Bom, eu vou falar que você recebe R$60. A pessoa geralmente da CLT, a pessoa recebe de R$1.000, R$1.500 a R$2.000 por mês. Então, vamos medir isso em R$1.500. que é o que a gente paga aqui para as pessoas da empresa. Então, R$60 daria R$50 por dia com o remunerado. Estou dividindo por 30 dias. Então, R$1.500 dividido por 30 dias dá R$50. Só que você tem um desconto de 10%, parecem os 5%, de INSS e um valor que vai para o seu FGTS que também está lá dentro do seu valor. Mas geralmente, quem paga o FGTS é a empresa. Então, nós temos o valor de FGTS aí. Eu vou somar aqui também. Vamos falar do basicão do basicão. Então, tá. R$1.500 você recebe. Poxa, mas recebo R$50 por dia. Então, mas você já parou para pensar quanto que o patrão te paga? O seu patrão paga para você? Para você trabalhar lá? Vou fazer um cálculo básico de por pessoa. aqui eu tenho uma jogada que é o seguinte. O INSS que a empresa paga para o governo por cabeça de pessoas com a E-Social para R$1.500 em torno de R$450. É mesmo? É. Por pessoa é pago ao INSS de todo mês o valor de R$450. Então, se você pega esse R$450 dividido por 30 dias, por dia é pago a você R$15. Por dia para você trabalhar. Isso do INSS. Mas você chega e tem o trabalho de quê? De ônibus? Vamos supor que você pague apenas uma passagem e ida e volta. Uma passagem. Não estou falando que pessoas que pagam duas. então uma passagem vamos arredondar para R$6 que por dia dá R$12. No final do mês dá R$300 de transporte. Então, o patrão te paga mais R$12 por dia para você ir e voltar. Mas você trabalha com o quê? Tem butina para você trabalhar. A maioria das empresas dão IPI. Que é a butina para trabalhar, roupa de serviço e IPI. E o valor para cada pessoa por mês de IPI é R$150 por pessoa. É uma média que a gente paga por pessoa de IPI de equipamento de segurança. Então dá R$5. E em meio a esse existe um imposto por cabeça que se chama ESQN. ESQN. ESQN é um imposto sobre qualquer serviço que dá em média de R$8,20 por mês por dia por pessoa. Por dia. É o ESQN que você paga por mês em torno de 11% sobre qualquer pessoa. Até aí se você somar esse valor até esse ponto que nós falamos aqui ainda tem mais coisa. A gente pagou R$50 por dia mais R$15 mais R$12 R$50 por dia de seu trabalho que você recebe na folha de pagamento mais R$15 de INSS mais R$12 de transporte mais R$5 de IPI e mais o ESQN de R$8,20 só aí já foi R$90 é o dobro quase o dobro que você recebe já na verdade IPI mas mas fecha esse tópico fazer com 6 minutos mas ainda tem nessa brincadeira toda os insumos da empresa se a empresa é fixa geralmente a empresa é fixa tem lá água para você entrar energia elétrica do local de estabelecimento limpeza sabão sabonete cozinha café da manhã que você recebe lá todos os dias e as empresas dão refeição a maioria dão refeição nas empresas então todo esse material é a empresa que paga e é contado no seu dia de serviço eu vou retomar esse valor seu aqui mais R$10 de insumos para o seu dia a dia para você trabalhar para a empresa só aí já foi o R$100 que você achou ruim do profissional pensar no serviço cobrar de você só aí já deu R$100 e ele paga por isso tá bom então vamos para a segunda parte que é amanhã segunda parte que é hoje muito bem e aí nós paramos depois daqueles cálculos que vocês já notaram aí os insumos da residência para você trabalhar da empresa do galpão que você trabalha tem além da água para você usar papel higiênico sabão cozinha café da manhã até a empresa serve alimento para você ainda tem as ferramentas que o empreendedor o prestador de serviço tem as ferramentas você não você contrata a pessoa para ir trabalhar na sua empresa na sua casa na sua residência você não dá a ferramenta para ele não dá a maioria não dá então nessa brincadeira toda ele vai ter ferramentas que é maquita geralmente construção civil geralmente faz manutenção elétrica e a maioria é construção civil é repados então nesse reparo aí vamos pôr a maquita que tem que cortar um disco diamantado para cortar cerâmica cortar porcelanato cortar parede ele custa 75 reais um mais ou menos diamantado que ele satura mais tempo a gente compra ele e quem compra esse disco é o o profissional que vai na sua residência ele vai ter que botir esse valor também no preço gente esse vídeo que eu estou fazendo para você vai te ensinar a fazer orçamento quem estiver assistindo vai aprender a fazer orçamento então dessa brincadeira toda você já olhou que ele tem materiais ele tem insumos de equipamentos que você recebe do seu patrão seu patrão tem que pagar por isso é ele que paga então todo esse material ele entra no custo seu do do funcionário quando ai mas porque que a primeira coisa que a empresa faz quando entra em crise é mandar pessoas embora porque ele mandando pessoas embora ele tira um custo de dentro da empresa dele considerável que é de área dele mas esse monte de insumo INSS ESQN essas coisas que vão diminuir no bolso dele assim insumos equipamento material e assim vai ter uma economia e assim por isso que as empresas mandam os funcionários embora quando é em crise porque é aí aonde ele corta não só o valor do dia a dia desse funcionário ele 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 tira esses insumos todos que estão atrás impostos papapá manutenção e tudo mais e a empresa ainda tem que manter pra você um profissional de segurança do trabalho pra otimizar a empresa pra ter menos acidente porque acidente gera um transtorno grande pra empresa a empresa às vezes tem que manter um funcionário que acidentou a vida inteira tem que indenizar ele e esse custo também tem implica em custo pra empresa por cabeça por funcionário que trabalha em empresa tá certo? então olha pra você ver aonde chegamos né além desse custo com água material empresa que a gente estipula faz um cálculo levantamento eu vou pôr aí mais vinte reais por pessoa então o seu você recebe cinquenta reais mas o seu patrão já tá te pagando cento e vinte é o dobro geralmente empregar pessoas é o dobro sempre for o dobro mais que o dobro cento e vinte aí ele pergunta poxa é só isso não porque ele tem que dar manutenção no galpão ele paga por manutenção equipamentos pra ter ali uma condição de vida ele paga também bombeiros né tem umas normas que tem que ser pagas de cursos pra vocês NR35 NR12 NR5 dependendo da demanda que é tratada na empresa tem as NRs que ele tem que fazer cursos duas vezes uma vez a cada dois anos tem que atualizar esses cursos esses cursos também geram custo pra empresa e detalhe quando você está nesse curso fazendo o curso você não está trabalhando você não está produzindo então é um custo pra empresa que também é contado na cabeça de cada funcionário eu vou colocar esse valor entre 10 reais por pessoa que a gente paga tá então só aí você já tá eu já tô tá custando você tá custando pra mim empreendedor pra você trabalhando seu patrão 130 reais você recebe só 50 mas o patrão te paga 130 reais é aí que eu quero chegar quando o o prestador do serviço chega na sua residência olha eu vou te cobrar 150 reais e você acha muito mas você sabia que os 150 reais ele só vai receber 50 reais esse valor o resto é tudo custo tem necessidade tem que ter todo esse aparato de custo pra uma pessoa tá certo uma única pessoa então o que eu tô mostrando pra você pessoa física você o prestador do serviço chegar pra você e falar o valor esse pensa não só no que você ganha do seu patrão mas quanto você custa pelo seu patrão porque ele ali tem que pôr o valor que se ele não cobrar isso de você ele vai ter um prejuízo terrível porque todo esse custo que eu tô te falando aqui sai das costas dele se ele não receber de você o empreendedor quando ele vai prestar um serviço pra você você paga tudo isso você agora é o patrão você não é mais um empregado você é um patrão então o patrão tem todo esse custo então você contratar um profissional não é pra fazer um serviço a sua residência um pedreiro um eletricista não interessa você agora é o patrão você tem todo esse custo que você não conhece que você não foi passado pra você é isso? vamos aqui ao segundo estrofe da situação que é a segunda terceira parte terceira parte vamos continuar na pessoa física a pessoa física ele fala poxa mas eu tô fazendo uma obra pra minha casa eu tenho um custo de material sim custo de material existe em todo lugar inclusive o material quando a empresa tem um material insumo da empresa esse material que ela usa o insumo a matéria-prima pra fazer os produtos lá dentro não importa o que a empresa produza tem a matéria-prima essa matéria-prima não cai no funcionário não cai nas vendas e aí ah pois é eu tenho um material o material ele vai pras vendas quando você contrata um serviço com material aí ele inclui material pra você pagar mas você paga o material fica pra você o material é seu ele fica na sua casa sua cerâmica fica na sua casa o torneio fica na sua casa o disjuntor fica na sua casa os fios ficam na sua casa então esse material é seu é você que paga mesmo não é não é custo do do empreendedor não a não ser que você contrate o serviço com material mas mesmo assim ele vai embutir o valor do material pra você e você vai pagar o material mas o material é seu então isso não conta conta o custo de cada pessoa de custo dele o custo pra ele te atender o que custa pra ele te atender é isso que nós estamos falando aqui e a empresa quando compra os insumos ela bota esse valor no comprador aonde ele vai vender esse produto ele vai vender o produto pra uma empresa ele coloca o valor do insumo mais o valor da produção o que ele custou pra ele pra produzir aquele produto você acha que seu patrão tem lucros aí ex-obritantes ele não tem lucros ex-obritantes o lucro dele é 20 10 15 eu vi nos empreendimentos que a gente faz de 10 é 15% se você tiver 15% a 20% de lucro líquido que uma empresa produz é muita coisa é um detalhe vou falar de uma coisa que o empreendedor tanto o patrão como o empreendedor tem que fazer ele tem que estudar e estudar pra nós é custo porque a gente não tem tempo de prestar um ENEM a gente não ganha nada de graça o que é dado de graça pras pessoas é primeiro ensino fundamental ensino e os outros ensinos acima do ensino fundamental que é primeiro e segundo grau escolar o resto é tudo pago Brasil é assim então esses estudos por exemplo um estudo aí que eu faço que eu tenho que estudar sempre de empreendedores não tem escola pra empresário não existe curso de empresário não tem aí você tem que buscar informação de um e fazer reuniões e assistir palestras e tudo isso é um custo que o empreendedor joga na empresa é a empresa que paga então todo esse custo é do seu patrão esse custo você não sabe que ele existe mas o patrão sabe então valor quando você for trabalhar você que está aí vou falar pra você que for trabalhar na sua empresa valorize seu trabalho produza pro seu patrão porque quando ele demitir você ele foi injusto eu vou processar ele você vai processar ele e ele vai perder porque no final das contas a gente paga sempre pagamos a gente nunca ganha nada a gente só paga querendo ou não só pagamos então produza porque você produzindo você está fazendo valer aquilo que você está recebendo você não recebe só aquilo que você leva pra casa tem todo um custo maior envolvido nisso tá certo então é isso que eu estou passando a primeira parte do empreendedor para a pessoa física lembrando pra fechar que além de tudo isso ainda tem a garantia que o prestador de serviço tem que te dar de no mínimo três meses durante três meses aquele serviço que ele te fez é responsabilidade dele então é uma coisa que ele tem que calcular também se ele tiver ele vai ter que anotar lá uma possível revisita e essa possível revisita tem custo por esse motivo às vezes a pessoa pede uma coisa de melhor qualidade pra você e você não quer comprar mas quando der problema você vai procurar ele não vai? então procure material de boa qualidade pague um pouco mais pelo serviço pra você não ter retrabalho porque o empreendedor também o prestador de serviço não quer ter retrabalho ele prefere trabalhar com material de melhor qualidade do que ele voltar pra ter retrabalho com material ruim porque no final das contas vai ter que comprar material bom ele vai doutora esse material que não dá pra fazer o seu serviço aí você compra material ruim fica ruim o serviço você vai ter que comprar material de novo porque ele falou com você que o material não era bom é verdade? e o que a gente vê por aí é muito isso agora no próximo tópico da próxima parte desse voltando a dizer se você quiser assistir tudo de uma vez na íntegra está lá no meu YouTube é só você clicar no link em cima nos links vai estar lá no YouTube você clica nele entra no meu YouTube vai estar lá esse vídeo na íntegra total se você quiser ver de uma vez está lá aqui no Instagram vai ser em tópicos de 5 5 a 6 minutos tá bom? vamos pra próxima fase agora é a parte do pessoa jurídica você é empreendedor você é empresa você condomínio geralmente dá muito problema com condomínio com a empresa até a gente não tem muito problema porque as empresas conhecem os custos então fica mais fácil negociar mas condomínio principalmente é um problema ou pequenas empresas pequenas lojas temos um problemão com pequenas lojas vamos lá vamos falar das pequenas lojas agora vamos lá o próximo tópico no Instagram vai ser um pedacinho no próximo vídeo e no YouTube vai estar tudo lá tá bom? vamos pra lá vamos pra lá vamos pra lá muito bem pessoa jurídica pessoas que são empresas vamos falar agora dos condomínios que são os mais problemáticos eu trabalhei eu fiquei 8 anos trabalhando pro governo mais um monte de tempo trabalhando com empresas eu sempre atendi empresas grandes ou eventos então eu não tinha muito problema com valores porque esse pessoal já conhece os custos eu dava os valores eu tive dificuldade de atentar quando eu fui atender pessoas cidadões eu fui atender as pessoas jurídicas e pessoas físicas eu fui negociar com as pessoas que eu não fazia isso eu era um empreendedor eu tinha meu preço mas eu atendia eu fazia consultoria apenas e fazia os serviços e os eventos então eu não tinha contato com o cliente final hoje eu tenho contato eu tive uma certa dificuldade pra passar porque eu conheço os custos então mas eu não tinha ainda pegado e agora eu tenho experiência hoje eu posso te falar você condomínio são os mais difíceis que tem os mesmos problemas porque atender o condomínio atender a pessoa física é a mesma coisa porque quem tá lá dentro são pessoas físicas pessoas físicas não pensam como empresa mas aí tem todo esse custo gente o condomínio que vai atender vai contratar um serviço e as empresas também tem um péssimo hábito é um hábito errado que tá lá no governo que dá errado no governo o governo faz três orçamentos e faz uma licitação baseada nesses três orçamentos em média dá o preço e busca o mais barato só que o governo como eu já falei antes ele recebe dinheiro seu de imposto todo mês então ele pode fazer retrabalho todas as obras que fazem retabalho tem que contratar o tal para terminar não sei se você já observou tem que pedir uma outra empresa para terminar as obras sempre aconteceu isso porque má administração pública e a trabalho com isso a licitação três orçamentos nesses três orçamentos busco mais barato o ideal para um condomínio é buscar mais de três orçamentos uns cinco nesses cinco orçamentos eu vou ensinar a vocês o primeiro orçamento mais barato vou usar isso de dia em dia esse orçamento mais barato joga ele fora por quê? quando um empreendedor uma pessoa vai prestar um serviço para você do condomínio você é síndico você está conversando você vai fazer uma assembleia olha ele tem todo esse custo que eu passei para a pessoa física ele vai ter impostos custos e a ideal ele vai ter que emitir uma nota fiscal que aí ainda gera ainda mais custo em excesso com ele tem que pagar todo mês o custo do CNPJ CNPJ esse custo para mim para um microempreendedor é 60 reais mensais mas ele é fixo para microempresas também porém microempresas tem que pagar imposto sobre nota emitindo então se for uma empresa maior tem a nota que é 10% sobre a nota então tudo isso aí é custo para o empreendedor quando ele te dá um valor de um produto ele tem que gerar todo esse custo com transporte material ferramentas todo esse valor tem que entrar no custo dele então gente quando ele te pede aí você começa a pensar baixo e pedir para ele baratear o preço buscar mais baixo você está tirando essas qualidades e coisa com má qualidade dá retrabalho no governo que recebe imposto todo mês é tranquilo vai dar retrabalho mas você que está aí no condomínio ou na sua residencia o retrabalho é seu se você põe um produto de má qualidade vai ter que fazer de novo se usar uma coisa muito barata vai ter que fazer de novo e esse fazer de novo é fazer com o melhor preço então você pagou um produto ruim fez e agora vai ter que fazer de novo vai ter que fazer de novo e com um produto de qualidade e não pense você que agora você não recebe dinheiro direto você não recebe o imposto para o governo o governo faz retrabalho a maioria das coisas que eles fazem de péssima qualidade eles tem que fazer melhor trabalho só que eles recebem imposto todo dia e nós não o custo vai ser para o seu condomínio vai ser para o seu inquilino vai ser para o condomínio que mora ali então o ideal para você é já fazer um serviço de excelente qualidade para durar eu tenho essa filosofia fazer para durar o serviço que eu faço no mínimo só vou voltar para fazer de novo ou dar uma manutenção daqui um ano não volto menos de um ano não e o que acontece por aí que eu vejo nas empresas que eu vejo nos condomínios que eu já fui é o pessoal cortando pedindo desconto demais uma coisa que eu vou falar com vocês também é sobre essa questão de quem está baratear o máximo possível o que vai acontecer a qualidade vai cair o que eu vejo eu vi que eu andei por vários lugares eu vi qualidade ruim produto de muito ruim um exemplo vou só dar um pequeno exemplo fui num condomínio quando eu abri o armário o armário estava caindo em cima dos carros o armário que eles fizeram comum lá fora estava caindo em cima dos carros então eu tinha que tomar cuidado com o armário o que é isso mais barato quando eu fui conversar com o gestor sobre aqui da armário a gente fez um orçamento três orçamentos e pegou mais barato mais barato foi isso aí e ele está querendo fazer de novo eu indiquei para ele um profissional que faz e já falei com ele esse profissional vai te cobrar por um material de qualidade material de qualidade vai ser em 30 40% mais caro eu moro num condomínio esse condomínio a gente mudou para lá em 2012 começou a trabalhar em 2012 então eu lembro que eles me pediram para olhar uma corcentina para eles era uma outra pessoa que era síndico e tudo eu falei eu não sou bom para olhar essas coisas não porque eu não vou pelo preço não pela qualidade do produto e veio um online apresentou um monte de corcentina para mim amassava pegava as amassava quebrava as alicates não presta ele veio comigo um produto que ele atendia presídio presídio e ele apareceu lá com a corcentina que eles usavam no presídio eu peguei ela e falei é essa você tem uma ideia nós estamos em 2022 e a corcentina estava lá até hoje não deu manutenção nem manutenção foi dada nem manutenção foi dada em 10 anos 10 anos nem manutenção nem vou ter que preguer essa que ela arrancou nada disso não precisou até hoje e tentaram entrar várias vezes jogar colchão em cima ela cortou e tudo mais e ela era 25% mais cara na época 25% mais caro o produto só 25% 10 anos o pessoal colocou as baratinhas lá que era 25% menos mais barato e arrancou tudo teve que fazer de novo e tudo mais e lá tem outras histórias sobre coisas que fizemos com o mais caro com um valor maior e as outras coisas redor que eles fizeram mais barato arrancaram tudo fui no condomínio que eles fizeram as coberturas baratas dei o vento arrancou tudo teve que fazer tudo de novo quer dizer pagou aquele valor vai ter que pagar de novo sim um ano primeira chuva de vento que deu arrancou tudo então gente prezem pela qualidade porque o fornecedor o profissional que vai te atender ele tem qualidade mas você tem que pedir pedir a qualidade dele olha eu preciso de qualidade aqui entendeu qualidade ele vai te dar qualidade só que a qualidade gente tem preço eu tenho um dilema na minha mente o mais barato sempre é o mais ruim é o pior então tem que analisar tudo isso antes de fazer um serviço no condomínio outra coisa que eles não olham nos profissionais que vão prestar serviço segurança a gente teve uma empresa aí de meu irmão que eles não olharam isso não olhavam a qualidade de segurança até que foi um prestador de serviço prestador de serviço fazer um serviço para eles esse prestador de serviço caiu e infelizmente ficou tetraplégico não sei se é paraplégico paraplégico não anda mais a empresa o juiz quando for fazer a perícia primeira coisa que eles perguntam ele tinha NR35 para subir lá NR35 que é um curso de segurança aí depois que ele foi perguntar sobre equipamento de segurança cinto parapeito ancoramento primeira coisa ele tinha conhecimento para subir lá aí já perdeu tinha que pagar a indenização para ele e aí nossa empresa foi para o saco e a indenização é cara condomínio vai pôr pessoas para trabalhar prestem muita atenção nisso porque quando você põe um prestador de serviço dentro da sua residência dentro da sua empresa se você não olhar esse negócio você passa a ter responsabilidade sobre aquilo a responsabilidade de você é cobrar isso cobrar NR cobrar segurança cobrar material ver que ele está trabalhando se ele está com os equipamentos de segurança se ele tem e isso gente tem que ser falado antes de ele começar a trabalhar não é depois que ele está lá é antes você tem isso nós precisamos disso para você prestar serviço que você tem aí ele vai estar se ele não tiver vai falar que não tem e vou te dizer se você pedir pedir essas qualidades vai subir no preço não tem jeito então o mais barato toda vez o mais barato sempre vai te trazer problemas então não façam isso vamos vamos inovar nesse ano de 2022 para as coisas ficarem com mais qualidade a gente ter serviço de menor qualidade não de pior qualidade agora vamos para a sua jurídica e vou falar com você administrador vou lá então eu queria dizer para você o seguinte três orçamentos o governo faz muito isso e pega o mais barato o mais barato gente é sim porque vai te trazer retrabalho retrabalho é custo e é custo para quem para quem contratou na maioria das vezes você não ou você paga mais para resolver ou vai para a justiça e acaba você pagando de qualquer jeito né o ideal seria você não fazer isso o seu empreendedor chegar lá eu preciso de tanto para fazer o serviço olha vai no mediano busca qualidade conversa com a pessoa eu preciso de qualidade e olhe não olhe só valor de preço porque o que acontece o que acontece nas empresas é que eles contratam essas pessoas de faculdade para trabalhar com obras de manutenção deveria ter que contratar eu isso é o meu pensamento é pessoal isso deveria contratar pessoas que já estão na peça de obra mestre de obra aí contata lá um engenheiro que estudou em Harvard ele sabe o que é um tijolo ele sabe o que é um tijolo no papel ele nunca pegou um tijolo para sentir uma vez ele nem comeu o tijolo para saber o gosto que é um tijolo e pode ter certeza que o pedreiro o mestre de obra comeu um dia pegou a colher e sentiu o gosto do tijolo esse tijolo esse tijolo aqui não é bom não ele está muito massinho eu estou quebrando o dente muito fácil ele pega na areia e se embossar ele está muito molhada ou essa areia aqui está muito seca ele não teve isso como que ele vai saber com produtos de qualidade ele não vai saber ele vai olhar valor dinheiro ah quanto que é isso aqui você pode fazer mais barato e vai baratear para a empresa é bom fazer isso analise o que sua empresa tem para fazer o serviço se ela tem x às vezes tem determinado serviço x se não tem junta mais tá e aí deveria fazer o que dizer largar empreendedor você empresário você que está contratando pessoas para tomar conta da sua empresa das manutenções da sua empresa contrata contrata o mestre de obra contrata uma pessoa que está envolvida nesse serviço que já sabe como é que funciona ele tem ele conhece ele pega nas coisas porque essa pessoa vai saber olha isso aqui não dá vai contratar procura uma pessoa que sabe que já pôs a mão na massa já pegou jogou massa na parede já carregou carrega ele sabe tá ele estudou e hoje ele é um engenheiro mas ele trabalhou na área beleza mas se ele nunca trabalhou na área cuidado você vai estar pôndo na sua empresa uma pessoa que não sabe resolver as coisas vai depender de outra vai ter que pagar para resolver uma coisa interessante que eu faço nas minhas administrações é o seguinte eu procuro pessoas para resolver o problema não para descobri-lo porque eu vou lá e descubro o problema primeiro vejo qual que é a necessidade e procuro um profissional para resolver certo esse engenheiro essa pessoa que nunca pegou no serviço vai ter que procurar uma pessoa para descobrir o problema vai pagar duas vezes vai pagar para descobrir e pagar para fazer se ele já entende do serviço ele vai descobrir o problema e depois vai pagar para fazer mas só paga uma vez deve você entender a economia que é para a sua empresa se você contratar o profissional certo para atender a sua empresa e ele vai falar com você porque ele tem coragem olha isso não funciona desse jeito aí você escuta ele ou não cabe o gestor confiar ou não na conversa dele agora se você contata um cara que não sabe nada só sabe gerir tem faculdade tem doutorado não interessa mas ele não sabe fazer então ele vai te trazer sim resultados às vezes mas o resultado mais caro não o resultado mais em conta bem mais caro porque além de dar um resultado ruim vai ter que fazer duas vezes duas vezes essa é a questão o que nós calculamos nessa conversa nossa aqui gente nós vimos quanto você empreendedor empreendedor é um cliente físico recebe do seu patrão para você valorizar a pessoa que vai fazer o seu trabalho a sua residência o seu prestador de serviço falamos de condomínios para analisar melhor os seus trabalhos e não cair nessa de três orçamentos pegar o mais barato não caia nessa isso é fria busca qualidade entenda o bom profissional o bom profissional ele vai te cobrar mais caro é fato esse bom profissional esse profissional que vai te trazer um serviço de qualidade ele vai te cobrar mais caro é fato se o outro está cobrando baratinho ele vai te trazer problema ou vai fazer um serviço de porcaria para você tem muitos caras bons aí fazendo serviço barato tem porque a coisa está feia para muita gente que é pessoa que não tem como empreender não sabe fazer propaganda não sabe fazer um marketing vai acabar caindo num mundo mais barato e tomar prejuízo e viver e ganhar só para comer e não vai ter nada na vida vai continuar trabalhando sem ter nada porque ele não tem lucro ele só tem custo ele só trabalha para bancar os custos dele e mal, mal porque ele não paga o INSS não paga o CNPJ ele não tem segurança quando cai que o INSS o INSS não atende porque ele não paga o INSS tudo isso ele não aposenta porque ele nunca pagou um INSS por quê? porque ele nunca cobrou para isso ele nunca pôs na ponta do lápis lá então olha eu vou continuar ensinando isso para vocês aqui tá ensinando como é que calcula como é que faz como é que empreende de verdade como que funciona o meu Instagram meu YouTube além de ensinar as pessoas a mentoria minha que eu estou fazendo sou mentor de ensinar as pessoas a trabalhar a qualidade dos produtos também vou ensinar como que monta o orçamento como que o cliente te atende atenda esse profissional vou abranger um valor maior nós vamos falar de várias coisas aqui esse ano dos meus 22 vai ter um reviravolta nos meus trabalhos eu vou ensinar muita coisa para vocês vocês vão me dar de volta que tudo é isso aí e vamos expandir seja meu seguidor no Instagram se inscreva no meu canal que tem muito conteúdo para o ano de 2022 muitas ideias boas para o ano de 2022 é isso? vem comigo que estamos juntos em mais um ano que se começa um abraço para todo mundo para o ano de 2022